Fala galera, eu tô aqui nesse bundinho, eu tô com o meu spinner, esse é o meu primeiro vlog aqui em Aparecida, aquele cruzefixo ali, a gente ainda vai tapar, vocês tão vendo o mapa, vocês tão vendo um caminho ali, eu acho, a gente ainda tá bem, olha, olha, que cemitério, e aí Gabi, fala, tem que ter medo do cemitério Gabi? Não, meu, meu cemitério é bem baixo, eu tô com a mão que tem que ter medo aqui, nossa, o cemitério é bem velho, né, Quando vocês tão vendo, tem uma Nossa Senhora ali, e muitos falam que essa cidade se chama Aparecida, porque Nossa Senhora tá descansando, e a gente tá chegando perto daquele cruzefixo, e tá me deixando com medo. Fala galera, eu quero mostrar uma surpresa, essa é uma iguinha, eu não sei se é réptico, ou anfíbio. A gente ainda tá aqui em Aparecida, tô pedindo muito aqui, é muito bem, e aparecido, e aí eu quero, eu quero mostrar uma surpresa, ó, os tubarões mais cruéis. Olhem lá dentro, e vocês vão ver esses tubarões. Cara, é muito louco esses tubarões, eu tô aqui em Aparecida, eu tô me divertindo muito, eu queria mostrar esses peixes aqui, muito grandes pra vocês. Essa é a primeira, essa é a primeira, olha, isso aqui, eu não tenho nome, pode dizer que ele é imorto, e ele é imorto também, e ó, vocês tão vendo que é que tem um gordinho, e aqui ó, tem uns pouco gordo, aqui ó, vocês tão vendo que tem um peixe passando aqui, daqui é grande, isso aqui é muito bonito, e olha, esse aqui, eu acho que ele engordou, tipo, gordo, né, e esse aqui é igual àqueles, tão vendo, né, mas tem uns aqui, ó, mais grandes do que esses. Como vocês tão vendo, se o espaço é bem espaçoso? Agora, vamos dar a volta e voltar. Cara, agora a gente tem que fazer esse linchinho. O que você vai fazer com o gordinho? O que é essa cobra? As cobras. As cobras. Ela diz, como eu, não, não. Vai se fica um gordinho monte, tipo cobra-anagunga. Não, não, não. Se você não mandou like, manda aqui no canal, se inscreva no canal, tá? Aproveita já para deixar seu gostei e compartilhe com seus amigos.